Olá pessoal, vou apresentar para vocês a dona Rafaela, ela que prepara os nossos quitudes aqui, que faz a nossa salada. Então pessoal, é hora da gente colher, certo? Vamos tirar aí um pouco de agrião, um pouco de rúcula. Por enquanto a gente vai colhendo as folhinhas, aí enquanto o pé desenvolve, a gente vai sempre tendo folhinhas para a gente colher, certo pessoal? Se for um pessoal aí postando bancada, postando sistema, mas tem que mostrar o desenvolvimento também, tem que mostrar a colheita, tem que mostrar o produto desenvolvendo. É isso que interessa para a gente, é o sistema dando fruto, né? A maioria das cabeças de alface já foi para o prato, as cabecinhas novas já desenvolveu no sistema, coisa linda, morangueiro, olha aí pessoal, cabecinha de alface, coisa linda, olha, jóia, hein? Olha aí pessoal, fica só uma raizinha de nada, olha só que beleza, show de bola. Olha aí pessoal, já dá uma pratada, hein? Fúcula, agrião, ó, vamos colher um temperinho, olha a moita de salsinha pessoal, tem coisa melhor pessoal do que poder colher o tempero natural, sem agrotóxico, esse qualquer sisteminha de aquaponia você pode fazer na sua casa, ok? Cebolinha, salsinha, aqui é na cama de cultivo pessoal, ó, a moitinha de cebolinha, ó, isso tem preço isso aqui pessoal? A salada colhida na hora, o tempero colhido na hora tem preço? Folhinhas de manjericão, olha aí pessoal, que coisa linda, que delícia que fica isso aqui na salada, isso aqui picadinho em cima do arroz, picadinho no feijão, na carne, não tem preço pessoal, aí, ok pessoal? Essa aí a saladinha básica de hoje, logo logo tem tilápia também, fazendo parte da refeição aí, abraço pessoal!